Canal Brega Exclusivo Canal Brega escreveu Pegue soçapada Conjecada Pra gente pega vai Bate a bolsetinha Blit a bolsetinha Bolsa Abusa Faz o que quiser As piranhas que não valei gozar de fuder Uza Abusa Abusa los around musica deme ima siz Bate a buccetinha pro cifado palca nego pro cifado palca super no beat, Tem Que Respeitar Professor da putaria Ela já vem se envolvendo Jacaré mordendo o peito As piranha tá quera Fica meca e sua safada, é sessão de cama sutra Vou tacar o pirocão e vou te deixar maluca Usa, abusa, faz o que quiser As piranha que tu vale, goza de fuder e pega Fica meca e sua safada, fugir a papar te pega Fica meca e sua safada, fugir a papar te pega Bate a bucetinha, 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 bucetinha Usa, abusa, faz o que quiser As piranha que tu vale, goza de fuder e pega Usa, abusa, abusa, usa, usa, abusa, faz o que quiser Bate a bucetinha, 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 bucetinha Bate a bucetinha, 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 bucetinha